DJ com a morte original O destruidor de paredão Hoje tu vai ficar de quatro Vai tomar soltado forte Hoje tu vai ficar de quatro Vai tomar soltado forte Na barco do Rio Tu forte no helipa Tu forte no sol para os patas O destruidor de paredão 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 Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho